Olá, meus amores! Na nossa aula de português de hoje, tá? Nós vamos ter a aula de concordância verbal 2, que a gente já viu a aula de concordância verbal, né? No capítulo 1 deste caderno 3, tá? Então, ela vai dar uma atenção especial ao verbo ser. Então, abram aí o livro de vocês na página 51 para a gente ver o que é a concordância verbal baseada no verbo ser. Diz assim, você já reparou em construções de enunciados que fazemos com o verbo ser? Absolutamente particular e rica em detalhes, sua concordância merece destaque. Pois, diferentemente de outros verbos que concordam com o sujeito da oração, este pode, às vezes, concordar com o predicativo e não com o sujeito. Observe esta oração, nossa maior preocupação, aí tem um tracinho, os adolescentes. Então, nossa maior preocupação são os adolescentes, tá? Então, aí, não está concordando com o sujeito, e sim com o predicativo. Bora lá, letra A. Qual é o sujeito dessa oração? Aí vocês vão lutar. Nossa maior preocupação. Escrevam aí na letra A. Nossa maior preocupação. Letra B. Considerando que o verbo que preenche a lacuna é o verbo de ligação, qual é a função sintática da expressão os adolescentes? A função sintática, a função gramatical da expressão os adolescentes é predicativo do sujeito. Botem aí na letra B. Predicativo do sujeito. Letra C. A flexão adequada do verbo C, para preencher a lacuna, deve ser feita no singular ou no plural. A flexão do verbo C deve ser feita no plural. Botem aí na letra C. A flexão do verbo C deve ser feita no plural. Diz assim, na 52. Como você percebeu, a concordância do verbo C, nesse caso, foi feita no plural, concordando com o predicativo do sujeito, e não com o sujeito da oração. Há casos ainda, em que pode concordar tanto com o sujeito, como com o predicativo, dependendo do termo que se quer destacar. A seguir, veremos exemplos importantes da concordância desse verbo, tá? Aí assim, concordância especial do verbo C. Sujeito ou predicativo, representado por substantivo que indica a pessoa. Aí ele diz, os adolescentes são a preocupação da família. O adolescente é a preocupação da família. Então aí, tanto o predicativo quanto o sujeito concordam com o verbo, tá? Quando o sujeito ou predicativo for representado por substantivo que indica a pessoa, que é o caso de adolescente, o verbo C sempre concorda com a pessoa, tá certo? Sujeito ou predicativo, representado por substantivo que não indica a pessoa. Meu vício eram as redes sociais. As redes sociais eram meu vício, tá? Quando o sujeito ou predicativo for representado por um substantivo que não indica a pessoa, e este verbo singular e o outro no plural, o verbo C concorda preferencialmente no plural. Observação, o verbo C também pode ficar no singular, fazendo prevalecer a importância do sujeito sobre o predicado, enfatizando-o. Veja no exemplo, a rede social era apenas horas perdidas de sono, tá? Então, a rede social, que é o sujeito, é uma coisa no singular, então o era também, certo? Pronome pessoal como sujeito ou como predicativo. O maior exemplo de vício na internet são eles. Nós seremos os únicos responsáveis. Quando o sujeito ou o predicativo for um pronome pessoal, o verbo C sempre concorda com o pronome. Uma observação, quando, porém, houver dois pronomes no caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ou um pronome de tratamento e um pronome reto, o verbo C concordará com o primeiro pronome que desempenha o papel do sujeito. Eu não sou você, nem você é eu. Eles não são nós, nem nós somos eles, tá? Então, sempre vai concordar com o primeiro pronome, no caso, eu, nessa frase, e eles, na segunda frase. Pronomes. Tudo, isso, isto e aquilo como sujeito. Tudo são preocupações válidas. Aquilo eram meus endereços de e-mail. Quando o sujeito for um pronome como tudo, isso, isto e aquilo, o verbo C concordará com o predicativo, tá? Expressões que indicam quantidade, medida, peso, valor, preço. Quatro endereços de e-mail é muito. Duas horas na internet é suficiente. Quando o sujeito for formado por expressões como é muito, é pouco, é suficiente, é bastante, indicando quantidade, o verbo C fica invariável. Na indicação de horas, distâncias e datas, é uma hora, são quase duas horas, é um quatro e vinte, daqui a lan house são três quadras, da minha casa ao colégio é um quilômetro. Na indicação de horas, distâncias e datas, o verbo C concorda com o predicativo, pois, nesse caso, ele é impessoal. Ou seja, a oração não apresenta sujeito. Observação. Nas indicações referentes ao dia do mês, o verbo C admite duas construções. Vejam. Hoje é dia 17 de julho. Ontem não foi dia 12 de julho. São 11 de setembro. Tá? Botem aí, página 54, você no Brasil. Tá? Uso das redes sociais. A pesquisa sobre o uso da internet para adolescentes brasileiros, realizada pela Unicef, identificou que todas as regiões brasileiras são marcadas por um alto uso das redes sociais, acima de 80%. Utilização da internet pelas pessoas de 10 anos ou mais de idade. Na população de 179 mil, 424 mil pessoas de 10 ou mais de idade do país, 64,7% utilizaram a internet no período de referência dos últimos três meses. No contingente masculino, a parcela que utilizou a internet representou 63,8%. E no feminino, 65,5%. Nas regiões sudeste e sul, não houve diferença significativa entre homens e mulheres relativamente a esse indicador. Nas demais, o indicador das mulheres superou a dos homens. Você sabe explicar por que o uso das redes sociais da região sudeste é o maior do Brasil? Essa região é a principal responsável pela geração de riquezas econômicas do país. E hoje se concentra dentro de parte da população brasileira. Na página 55, ele vem trabalhando em gráfico. Diz assim, leia o gráfico a seguir. Uso das redes sociais por região. Norte corresponde a 81%, nordeste a 85%, sudeste a 88%, a sul por 80% e a centro-oeste 81%, tá? Diz assim, o que o gráfico compara? B, o que a linha horizontal do gráfico indica? Horizontal, lembrando vocês, tá? O que os números da linha vertical do gráfico indicam? D, em qual região brasileira o uso das redes sociais é menor? E E, em qual região brasileira o uso das redes sociais é maior? O segundo quesita, ele diz assim, a fim de comparar os números dessa região, vocês farão, em individual e no caderno, uma pesquisa sobre os seguintes aspectos. A área e a população da região sudeste, os estados da região sudeste, a capital de cada estado, a bandeira de cada estado, a população e a densidade demográfica de cada estado da região sudeste. Após a pesquisa, vocês criarão um gráfico de setores com o seguinte título, população da região sudeste por estado. Lembre-se dos elementos que devem constar nesse texto. Depois que o trabalho estiver pronto, em uma data vocês apresentarão o resultado da pesquisa à turma. Sabe quando eu quero esse trabalho? Eu vou querer esse trabalho. Na semana que vem é 6, na outra semana é... Dia 13 de novembro. Vocês vão me mandar esse trabalho pelo WhatsApp, do jeito que está aqui no segundo quesito, certo? Que será a nota do teste da terceira unidade. 13. Do 11, uma sexta-feira, 13, certo? Vamos lá. Continuando. Página 56. A pesquisa realizada pela Unicef revelou que é expressivo o uso das redes sociais pelos adolescentes com alto potencial de interação. 84% dos jovens que utilizam a internet possuem perfil nas redes sociais. O texto aqui aponta quais são as principais redes sociais do país. Leia e depois faça o que se pede. Quais são as redes sociais mais usadas no Brasil? As redes sociais são amplamente usadas no mundo e no Brasil. Mas você sabe quais são as principais no Brasil? Conheça as redes sociais mais usadas no país com dados atualizados para 2018. Presentes na vida de grande parte das pessoas ao redor do mundo, as redes sociais são hoje um importante acessório para a comunicação, informação, relacionamento e, claro, para o marketing digital. No Brasil, isso não é diferente. O relatório digital em 2017, feito pela WS Social, em parceria com a Hot Wheels, apontou que 58% da população brasileira é usuária das redes sociais. Se você acha que isso não é muito, não se engane. Essa porcentagem representa mais de 122 milhões de usuários ativos. E não paro por aí. O Brasil foi um dos países com maior aumento no número de usuários das redes, com mais de 19 milhões de novos usuários. Mas quais serão as redes sociais preferidas dos brasileiros? Confira as três redes sociais mais usadas no Brasil. A número 1, o Facebook. Com mais de 2 milhões de usuários, sendo 130 milhões no Brasil, o Facebook conquistou o posto de rede social mais popular do mundo em meados de 2008 e passou a ser destaque no Brasil em 2012. O Brasil é o terceiro país mais ativo no Facebook, perdendo a pena para os Estados Unidos e a Índia. A segunda, o WhatsApp. Já parou para pensar que mais da metade da população brasileira está presente no WhatsApp? São 120 milhões de usuários no país. E se antes essa rede era usada apenas para conversar com amigos e famílias, hoje ela é um dos principais aplicativos de mensagem e comunicação, não só no Brasil, como no mundo. O aplicativo conta com 1,2 bilhões de usuários globalmente. A terceira, que é o YouTube. Com o crescimento de mais de 58% dos usuários no Brasil nos últimos dois anos, o YouTube tem hoje 98 bilhões de usuários no país, sendo uma das maiores redes, tanto aqui quanto no mundo. Hoje, a maior plataforma de vídeos do mundo é usada para acompanhar programas, escutar músicas, acompanhar os YouTubers e, claro, fazer marketing. Isso é sempre que a gente usa para estudar, tá? Aí no nosso canal, TV IAS. A quarta, o Instagram. Com 57 milhões de usuários no Brasil e o maior índice de engasamento entre as redes sociais, o Instagram é o que ele deu no momento. 47,1% dos respondentes da Social Media Trans 2018 declararam que o Instagram é a sua rede social preferida, deixando todas as outras para trás, até mesmo o Facebook, que ficou com apenas 29,6% dos nossos. O quinta, em quinta posição, o Twitter. A rede social para micro-blogs teve um boom repentino no país. Mais de 2013 para cá, caiu cedo de 63% no volume de usuários ativos, seguindo dados da StatCase. E apesar de figurar entre outras redes sociais mais populares do mundo, com mais de 330 milhões de usuários ativos, aqui no Brasil, ela conta com 30 milhões de usuários. Lindequim, a maior rede social corporativa de todo o mundo, conta com aproximadamente 200 milhões de usuários pelo globo, sendo 29 milhões deles brasileiros. Pinterest. Com 200 milhões de usuários no mundo todo, o Pinterest vem crescendo no Brasil. A rede tem grande potencial, principalmente com o crescimento cada vez mais de investimentos em conteúdo visual, que é uma tendência cada vez mais forte. O Google+, Apesar de 19,3% dos usuários e 21,9% das empresas brasileiras participantes da Social Media 30 de 2018 declararem usar o Google+, ele é uma rede considerada inapta. Isso porque os níveis de engajamento na rede são baixíssimos. O Google vincula a conta do Gmail atualmente e faz algumas existências que demandam o uso do Google+. No entanto, 90% das pessoas nunca fizeram sequer uma única postagem na rede. O Messenger. Assim como o Google+, se beneficia com o Gmail, o Messenger também pega carna no sucesso do Facebook. Apesar de hoje ter 1,2 milhão de usuários e que parou-se ao WhatsApp, o aplicativo só deslanchou quando o Facebook mobile passou a exigir o download do message para usar o chat. Snapchat. Apesar de contar hoje com 187 milhões de usuários em todo o mundo e ter sido uma das redes de maior destaque nos últimos tempos, o Snapchat vem perdendo sua popularidade aos poucos devido ao aumento da popularidade do Instagram histórico. Taís Costas. Quais são as redes sociais mais usadas no Brasil? Marketing e conteúdo. Primeiro, o quesito. Bora lá. O relatório digital em 2017 apontou que 58% da população brasileira é usuária das redes sociais. Qualquer aposentagem engana quem a considera pouco. Voltem lá no início do texto que dá a resposta, tá? Segundo, qual é, segundo o relatório, a rede social preferida dos brasileiros? Terceiro, o quesito. Os dados da pesquisa foram apresentados em prosa. Qual seria outro texto que facilitaria a leitura dos dados? Quatro, observe as orações que seguem as formas verbais de chacadas. O passatempo favorito dos brasileiros são as redes sociais. Número dois, isso são números atualizados. E a terceira frase, os usuários brasileiros das redes sociais são notícia. Letra A. Com que termos da oração o gércio de chacadas estabelece concordância? Você vai dizer aí qual ele estabelece na primeira, na segunda e na terceira frase. Letra B. Explique a regra que justifica a concordância do verbo ser nas orações. Então, você também vai fazer isso na primeira, na segunda e na terceira frase. Letra C. Em quatro orações, em estudo, é possível fazer a concordância do verbo ser no singular ou no plural. Explique por que isso é possível. Quinto quesito. Complete os espaços com a concordância mais adequada, de acordo com a norma padrão da língua. Letra A. 57 milhões de usuários é ou são muito? B. Os usuários das redes sociais é ou são a preferência para o estudo? Letra C. O resultado da pesquisa aponta para mais de 50% da população brasileira, como usuários das redes sociais. É, isso, é ou são? 120 milhões de usuários. Letra D. A maior prova do aumento no número de usuários das redes é ou são eles, os brasileiros? E letra E. Investimentos no Pinterest é ou são uma tendência? Seja o quesito. Explique a regra empregada em cada concordância feita no exercício anterior. Então, você vai fazer da letra A, da letra B, da letra C, da letra D e da letra E. Ok, pessoal? Mas não terminou não, tá? Página 59. Seção de tarefais. O texto que você vai ler é um artigo publicado no site de uma cooperativa de saúde. A importância do sono na adolescência. Conheça estudos que envelheciam a necessidade de desfrutar de horas suficientes de sono. Além de dicas que contribuem para dormir melhor. É uma reportagem de 2 de junho de 2017. Um estudo citado pela Escola de Medicina de Harvard, Harvard Medical School, menciona que pesquisadores de Singapura dividiram estudantes do ensino médio em dois grupos. Durante uma semana, os integrantes de um dos grupos dormiram 9 horas por noite. Já os participantes do outro grupo foram instruídos a dormir 5 horas. Os estudantes foram avaliados antes, durante e depois dessa semana de experiência. Os pesquisadores revelaram que o grupo que destrutou de menos horas de sono apresentou mais problemas de função cognitiva, atenção e humor ao longo da semana, quando comparado com os outros estudantes. Além disso, foram necessárias duas noites de sono de recuperação para o organismo mortal normal. As informações acima imbedeciam a importância do sono na adolescência. A Academia Americana de Medicina do Sono, América Academia Office de Medicina, recomenda que jovens de 13 a 18 anos durmam pelo menos de 8 a 10 horas ininterrúptas em um período de 24 horas. Conforme a Escola de Medicina de Harvard, enquanto a quantidade de sono ideal pode variar de pessoa para pessoa, no caso das crianças e dos adolescentes, o fato de não dormir horas suficientes pode ter consequências graves, pois o cérebro está em desenvolvimento e, portanto, é mais sensível aos impactos do sono deficiente. Ligas para dormir melhor, 20 a 30 minutos antes de dormir, estabeleça uma rotina, o estímulo à atividade tranquila, como a prática de meditação, yoga ou leitura. Evite que televisores, computadores, celulares, tablets e outros dispositivos de vida eletrônica permaneçam no quarto durante o período programado para dormir. Não faça ingestão de cafeína à tarde e à noite, onde o corpo pode passar até 8 horas sobre os efeitos dela, interferindo negativamente na qualidade do sono. Faça lanches mais leves ou ingirem uma porção menor de comida no jantar. Tome banho quente antes de se deitar. Esse hábito costuma gerar sensações de sonorência e de relaxamento. Mantenha o ar fixo para dormir e acordar todos os dias, evitando dormir em excesso aos finais de semana. Evite sonorias após as 15 horas, pois isso pode dificultar o pegar no sono à noite. Rafaela Fuesber, Viver Bem, da Unimédia O primeiro quesito diz assim, responda as questões a seguir. Letra A. Qual foi o estudo citado pela Escola de Medicina de Harvard? Letra B. A que esses grupos foram submetidos? Letra C. Como foi feito o acompanhamento desse estudo? Letra D. O que os pesquisadores revelaram? Letra E. Qual é a recomendação da Academia Americana de Medicina do Sono com relação à importância do sono? Letra F. Por que as consequências podem ser graves no caso das crianças e dos adolescentes que não dormem horas suficientes? Segundo. Responda as questões que seguem sobre as dicas para dormir melhor. Letra A. Cite uma dica que você já pratica. Ela realmente faz você dormir melhor? Comente. Aí é a resposta pessoal. Letra B. Como está a qualidade do seu sono? Existe alguma dica que consta ou não no texto, mas que você sabe que poderia ajudá-lo a dormir melhor? Também é pessoal, tá? Terceiro. Está na página 61. Nas questões a seguir, empreguem adequadamente a concordância do verbo C no presente do indicativo. Letra A. Menos de oito horas de sono suficiente. B. Hoje não, dia 2 de julho de 2017. C. Tudo preocupações quando se é adolescente. D. Quase meia noite e você ainda não dormiu. E. Você ainda está acordado 11 horas da noite. E. Seis horas de sono. Pouco. Isto, estudo de pesquisadores conceituais. E H. Minha mãe sempre me diz, você não os outros. Vai dormir cedo? Sim. Então vocês vão completar, tá? Com é ou com são. Quarto quesito. Justifique a concordância do verbo C nas histórias a seguir. Letra A. Isto não são exigências absurdas. Você precisa dormir de oito a dez horas por dia. B. Cinco horas de sono foi pouco para os integrantes do grupo. C. Como eu não sou eles, você viajou para dormir melhor. D. Os adolescentes são nossa esperança de um país melhor. E. O sono deficiente eram motivos de inquérito e ação. Vocês vão dizer, qual foi a concordância feita para que o verbo C fosse empregado nessas fases, tá? Quinto quesito. Leia essas fases. Primeiro, sonegas despertinas são um perigo para o perigo da noite. E dois, sonegas despertinas é um perigo para o sono da noite. Considerando as regras de concordância do verbo C, há sinal em V para verdadeiro ou F para falso nas afirmativas a seguir. Letra A. Somente a frase 1 está correta, pois o verbo C deve sempre concordar com o sujeito. Letra B. Somente a frase 2 está correta, pois o verbo C deve sempre concordar com o predicativo do sujeito. Letra C. A frase 1 está correta, pois o sujeito e o predicativo do sujeito referem-se a substantivos que não indicam pessoas. Assim, o verbo ficará preferencialmente no plural. E letra D. A frase 2 está correta, pois o sujeito e o predicativo do sujeito referem-se a substantivos que não indicam pessoas. E nesse caso, também se faz a concordância com o sujeito, enfatizando. Então, assim, concluímos essa parte da aula de hoje. Deixarei no plural quais páginas vocês devem realizar. Não se esqueçam do trabalho para o dia 13 de novembro, certo? E bem como de tirar as fotos pelo WhatsApp e me mandar. Beijos e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.